Música Então galera, começando mais um vlog aqui no canal Surf TV Veio novamente uma parceria Surf TV e Riden Bay Resort Mental Eyes Isso porque o Alexandre Ribas do Riden Bay está em mais uma temporada em Portugal Registrando tudo o que está rolando em Nazaré E bateu um papo com o Bruno Santos e o Ian Cosenza Sobre a temporada que não está tendo ondas assim gigantescas Mas excelentes dias de ondas ali bem grandes E com o Terral, muito tubo rolando E aí que o Bruninho entra nesse papo, né? O Bruninho, que é um dos melhores tubo riders do mundo Está fazendo a mala por lá Então a gente vai conferir esse papo do Alexandre com o Bruninho E o Ian Cosenza, o Ian que é um dos caras que mais tem experiência lá em Nazaré Nos dias que o bicho pega de verdade Deixo vocês com a conversa, em breve eu volto com muito mais aqui no Surf TV Valeu galera, um abraço! Fala Carlos, fala galera do Surf TV Mais um ano aqui acompanhando o meu camarada Bruninho O Ian também Porra, foi mal barato esse ano mais uma vez Mais uma vez, né? E cara, a gente está aqui hoje porque O Ian já quebra, o cara que eu vejo aqui, que eu reparo Que tem mais experiência No que fazer dentro d'água, no que fazer no jet Qual equipamento usar Porra, tem um talento nato E o Bruninho começou a ver esses últimos anos, né Bruninho? Isso E esse ano, porra, teve uma performance pegando vários tubos Pelo menos um tubo em cada sessão, né? Então, está aqui hoje para falar um pouquinho sobre isso O Ian também, para falar também como é que é essa coisa E daí o possibilito a pedir isso aqui, né? Esse sonho de vocês aqui, enfrentando essas mãos de Nazaré Então, já tem uns 4, 5 anos que eu venho vindo para Nazaré O Ian sempre me abraçou E essa estrutura toda que foi criada Mesmo antes de eu entrar para a equipe Eu já era super bem recebido O Ian sempre compartilhando comigo Não só da estrutura, mas todo o conhecimento Que ele já vem adquirindo aí há anos Dessa vez foi um pouco diferente, porque eu estava vindo de lesão Fiquei quase 10 meses sem surfar Então, estava meio receoso Como é que meu joelho ia se comportar Se ia doer, se não ia E, cara, eu venho sempre me adaptando com o equipamento É um surf completamente diferente O equipamento é completamente diferente A prancha tradicional, né? Que a galera costuma usar Costuma ser pranchas mais pesadas, com alça Mas que eu ainda estou me adaptando Eu sempre tento usar para me adaptar um pouquinho Mas para botar para dentro Eu me sinto mais à vontade sem a alça Claro que quando o caldo engrossa mesmo Nos dias enormes Acho que é meio inviável surfar sem alça É fundamental ter uma prancha pesada E o equipamento certo Cara, essa temporada está sendo atípica Está sendo uma temporada diferente De todas, assim A gente não teve aquela incidência de ondulações gigantes Mas, em compensação, a gente está tendo bons dias de terral, mar liso e tubo, né? Então, o triângulo com terral Se você somar esses dois elementos vai dar em tubo, né? Em tubo a gente tem um buroninho especialista O cara chegou, meu irmão Já reescrevendo a maneira de surfar aqui, né? Que a galera estava sempre com prancha pesada de toe-in O que acaba... Cara, que dá muita segurança Mas dá muita velocidade também Então, acaba que dificulta você passar muito deep dentro do tubo Porque a prancha está uma bala E o cara já veio e falou Não quero muito na alça não Vou com essa prancha aqui mesmo Pode ser que seja mais difícil E está todo mundo... Fez todo mundo repensar os conceitos aqui agora, né? Acho que eu vou começar a trocar minhas alças Com a prancha normal, né? O surf aqui é a equipe, né, cara? Tu não entra ali, faz tudo sozinho e faz toda a diferença Tu tem alguém que conheça, alguém que sabe pilotar Que vai te colocar no lugar certo na onda Principalmente para pegar os tubos Que é uma leitura completamente diferente A gente acaba que um coloca o outro onde gostaria de estar, né, cara? Tipo, eu visualizo aqueles tubos ali Eu falo, Bruno, eu queria estar lá naquela pontinha ali Para vir passando por trás E o Bruninho é bom de quadra, sabe? Para se posicionar, então eu jogo a bolinha Eu já sei que ele vai fazer o caminho ali É só correr lá para o final do tom Porque ele vai aparecer daqui a pouco Tudo isso acontece, assim A gente está podendo se divertir E tratar a Nazaré de uma maneira muito mais É... vamos dizer assim Mais amistosa, né? Mais confortável Porque a gente tem uma estrutura A gente tem um apoio todo por trás Não só da Yuki Brandes, que é o nosso patrocinador Como da Nazaré Waterfam Que é uma empresa de logística aqui Que possibilita a gente estar confortável dentro d'água E pensar somente em surfar Cara, Nazaré é assustador Mas como eu falei Tipo, esses dias que passaram, né? Que eu achei essas ondas boas Esses tubos foram dias que para Nazaré foram dias Médios, dias pequenos até O bicho pega mesmo quando fica enorme, né? Eu gosto, me sinto à vontade em ondas grandes Mas as ondas gigantes, para mim, ainda é tudo novidade Por favor, né, Bruno? Vai se jogar para dentro lá do Pico 1 Que pô... vai demorar para subir aí Mas aí, a gente vai É uma linha que eu sempre... A onda de Nazaré, ela é famosa por ser uma pirâmide Um triângulo Então eu sempre tive um pouco dessa leitura na cabeça Antes mesmo de chegar aqui Mas ainda tem muita coisa para aprender Muita água pela frente Sou fã de vocês Acompanho aqui de perto Fico com a minha camerazinha lá no Cliff, né? O meu hobby, mas é um hobby sério E pô, muito obrigado aí pela oportunidade Pô, vocês quebram E tem muita coisa ainda pela frente, né? Tamo junto Valeu, tio Valeu, galera do SofTV Tá aí a nossa resenha aí para vocês Eu acho que foi bem interessante o papo E se Deus quiser, a gente vai ver mais tubos grandes Do Bruninho, do Ian também Que já pegou alguns tubos Mas ainda vai pegar o dele, que eu tenho certeza E é isso Agora o Bruninho botou uma outra marreira de tubo aqui Vamos ver, até o próximo Sof Valeu, galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.